Quer comprar uma conta de Minecraft original aqui no site bem seguro, cara? Só se eu passar aqui na BestCraft, Minecraft original for acesso aqui por 30, semi-full por 15, alternativo por 5 e capo por 25, beleza? Só não perde tempo. Fala, galera em YouTube, beleza? Eu tenho o Jogo Crushing no mais um vídeo. É o seguinte, mano, como vocês podem ver, eu estou aqui novamente em Skyrim Games, cara. Só que hoje, mano, eu quero apresentar aqui pra vocês aqui a nova atualização aqui do Skyrise aqui do servidor, tá ligado? Agora eles adicionaram o novo modo de Skyrise aqui, galera, que realmente é bem da hora, bem legal, ó. Como vocês podem ver, é esse aqui, mano. O nome dele é Overpowered, tá ligado? É meio que o estilo de Skyrise OP, galera. Eu não vou nem explicar muito pra vocês agora como é que vai ser, beleza? Eu vou mostrando pra vocês aqui enquanto for jogando, beleza? Então, cara, caso vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim de Skyrise aqui no canal, Não esquece de deixar um likezão aí, mano. Escrever também, se ainda não for inscrito, tá? E ativar o sininho, cara. Só bora entrar aqui, vai. E beleza, mano, que é aqui na primeira partida. Se liga só como é que fica o mapa, galera. Realmente é bem da hora, mano. Esse aqui é um dos mapas novos, né? Na real, eu não tinha jogado nesse mapa ainda não, cara. Então, eu vou jogar aqui com vocês, beleza? Bora lá, então, meu parceiro. Como vocês podem ver aqui, a gente realmente ganha a Lucky Block também, cara. Se liga só. A gente coloca aqui, ó. A gente tem que ficar clicando nela pra já vir itens OP, tá ligado? Eu já dei sorte aqui, ó. Vem uma poção aqui de... Tipo uma Lucky Potion, velho. E vamos pegar o restante dos itens aqui, ó. Vamos enxalar pro fechizão, vai. A Enderpool também aqui é infinita, galera. E cada um dos preços aqui tem três vidas, tá ligado? Enfim, vamos tentar matar o cara ali, ó. Ok. Vou tentar matar esse cara aqui, cara. Se eu primeiro a morrer... Nossa, o pior que ele vai ficar atacando Enderpool um atrás do outro, que nem uns doidos, né? Só que eu vou tentar matar esse aqui, mano. Estou nem aí. Calma, voltou pra ali agora. Beleza. Qual é que é a tua, meu parceiro? Nossa, é pior que os caras só fogem, mano, aqui. Morre, cara, vai. Olha lá. O cara fica atacando Enderpool pro lado e pro outro, mano. Ih, rapaz, calma. Calma. Vou atacar Enderpool ali em cima, beleza. Quase que faço cagada aqui, mano. Olha o tanto de cara que tem aqui no fish, mano. Vou beber esse aqui, eu vou matar geral, tá ligado? Ok, meu parceiro. Só vem. Só vem. Só vem. Qual é que é, cara? Fica fugindo? Vou matar ele. Beleza, já foi um. Agora vem outro, mano. Essa porção é muito OP, velho. Na moral. Calma. Beleza, matei mais um. Acho que eu matei, né? Ou foi o cara, sei lá. Acho que foi eu, mano. Beleza, matamos mais outro. Galera, GG. Nossa, mano. Vamos comer isso agora. A nossa barra de vida também, mano. A gente ganha um pouquinho mais de vida, velho. Tudo mais. Consegui um outro Lucky Block aqui, ó. Não tinha a parada ali, velho. Deixa eu tacar esse aqui no chão. Ok, peguei mais uma paradinha aqui. Tentar abrir mais esse aqui, ó. Tocar fora. Coloca esse aqui também. Beleza. Cadê? Vem a varinha de repulsão, mano. Vamos pegar isso. Agora a gente mata os caras, vai. Vamos que vamos. Aqui, o cara aqui. Antes que o nosso efeito aqui, acabe também, velho. Tá, cadê os próximos caras, mano? Ali. Acho que tem um cara por ali. Vamos tacar uma Enderpull aqui. Outra aqui. Ali, o cara ali. Vamos matar ele logo, vai. Qual é que é? Vai logo, meu parceiro. Basicamente é isso, galera. O minigame é assim. É como se fosse o Skyward normal, tá ligado? Só que com Lucky Block. Com mais vida, velho. E também com poções OP pra caraca, velho. Cadê o cara, hein? Nossa, ele voltou pra ali. Pior que de vez em quando eu confundo, velho. Os zumbis com os caras. Beleza. Quando vem o Bob, mano. Aí, matei. Nossa, ele morreu. Beleza. Tá, falta a gente matar o cara dali. Então, o cara pra cá, mano. Eu já vi aqui, ó. Ok, meu parceiro. Agora tu morre. Pior que eu fiz da minha poção. Agora acabou, mano. Agora é só a gente matar ele. Beleza. Toma esse combo. Nossa. Calma. Tá com o Ender Pearl ali. Ok, tu viu o GG? Tá com o Simen. Cadê o cara, velho? Voltou pra ali, né? Tá, eu vou matar ele, velho. Esse aqui tá com a varinha de refusão, mano. Morre. Nossa, velho. Vai ser chato, mano. Morre logo, vai. É meio lagado também, galera. Esse quando tem hit que não pega nele, não. Tá ligado? Toma esse combo, meu parceiro. Calma. Nossa. Ah, mano. Tava combando o maluco e você me atrapalhou, velho. Você é louco. Vai fora, mano. Nossa, ele tá com a varinha de repulsão, galera. Se eu não me engano, essa é a repulsão 3, velho. Essa varinha aí. Não é muito bom, mano. Ele tá com o Ender Pearl ali agora. A gente vem atrás dele. Já comba. Meu Deus. Isso como, meu parceiro? Vai ficar atacando o Ender Pearl eternamente. Nossa. Quanto de vida esse cara deve ter, velho? Não faço a menor ideia, mano. Mas, ok. Vamos tacar o Ender Pearl assim, infinitamente. Aproveitar que a gente pode, né? Olha o cara ali, mano. Em vez de quando o Ender Pearl buga, galera. Eu joguei uma partida aqui sem gravar pra vocês. A Ender Pearl tinha sumido do nada, tá ligado? Não deveria ter sumido, mas sumiu, velho. Isso é por causa de quê? Aí já quebrou uma parada dele já, ó. Nossa, velho. Mano, lá que você é chato, velho. Morre logo, vai. Ah, velho. Essa espada dele é muito OP, galera. Essa é de... Essa que ele tá usando. Aí, tacamos ele no Void. Beleza. Agora vem outras armaduras aqui também, ó. Beleza, matamos. Boa. Ih, rapaz. Não matamos, não? Ah, ferrou, mano. Eu nem emprestei atenção na minha barra de vida, tá ligado? Mas também tá vindo um cara, saindo um cara que nem maluco dali, mano. Calma aí. Deixa eu organizar meu inventário aqui. O bom é que os itens continuam com a gente, né, cara? Depois que a gente morre. Se não continuasse, ia ser um pouquinho mais difícil. Deixa eu jogar as coisas aqui fora, cara, porque... Não é muita coisa no meu inventário, tá me atrapalhando, mano. Calma aí, deixa eu abrir isso aqui. Se viesse mais uma porção de força, seria bom, cara. Poder matar os caras. Aqui veio o zumbi, cara. Só que o zumbi é meio que bugado. Ele não se move do lugar, não, tá ligado? Isso é bom, né? Até eles custarem esse bug. Calma. Pegar a espada. Ok, tem mais coisa aqui ainda. Calçazinha. Eu também não tô pegando muita armadura, não, mano. Por isso que minha vida tá descendo mais rápido, né, cara? Tá, deixa eu colocar isso aqui. Nossa, velho. Ih, mano. Eu dei azar. Putz, mano. Calma aí que eu vou pegar Ender Pearl. Vou atacar ali. E ok. Calma, agora a gente abre isso aqui também. Vai, vai, vai. Nossa, de novo, velho. Tá de sacanagem. Eu tô com habilidade também, galera. De tacar flash binitamente, ó. Meu Deus. Morre de graça. Ah, esse bicho tá muito chato, velho. Vou sair daqui. Ih, rapaz. Calma. Não. Não. Ah, não deu, velho. Ah, dei mole. Que isso? Não acredito, cara. Eu fui meio que usar Ender Pearl. Tá aqui outra parada ali, tá ligado? Mas agora só falta só mais dois na partida, mano. A gente tem que saber onde eles estão, ó. Tem um que tá pra ali que eu percebi. Comer isso. Agora eu vou atrás dele, velho. Vamos que vamos. Ó, tá correndo pra ali, hein. Calma. Aí, beleza. Agora a gente mata os dois, galera. Se a gente matar aqui, já vencer a partida. Nossa, velho. Calma. Até agora eu fiz oito kills na partida, né, mano? Eu fui bem até. Nossa, velho. Meu Deus do céu. Não sei se falo com vocês ou se foco no jogo, mano. Calma. Nossa, velho. Pior que não ser ator de direito nos caras, mano. Calma. Olha aqui a tua, parceiro. Esse cara aqui tá com função de speed. Tá vendo só como é que ele tá? Tudo maluco, mano. Sai fora, filho. Morre. Beleza. Ataquei longe. GG. Agora tem esse outro cara aqui também, ó. Nossa, velho. Mano, toma hit, mano. Você é louco. Calma. Entrou no combo. Meu Deus. Agora eu tenho que fugir um pouquinho. Foge, foge, foge. Não sei se eu como logo a cap, cara. Acho que eu vou comer. Vai. Só pra finalizar ele. Só que antes disso eu vou dar um combinho aqui. Meu Deus. Calma. Nossa, velho. Eita. Olha lá, tem hit que não pega, não, mano. Isso que ferra, mano. Se Sky Minigames tem esse problema do hit. Ah, isso ferra tudo, mano. Nossa. Toma esse combo. Meu Deus. Deixa eu comer isso. Agora eu vou atrás dele, cara. Mas não vai fugir não, meu parceiro. Nossa, ele comi o cap também. Tomara que não. Tem que fazer hit block mesmo, cara. O único jeito de matar o cara. Beleza, foi pro void. Ok, cara. Agora... Nossa, será que ele voltou? Acho que ele vai voltar. Nossa, não pega. Não pegou. Beleza. Só que ele ainda tem mais vida, mano. Eu só tenho uma vida, galera. Se eu morrer uma vez, já era, hein. Calma. Olha esse cara aqui. Meu Deus. Quebrei o peitoral. Beleza. Derrubei ele no void. GG. Agora falta mais um, ó. Olha lá. Ah, que dizão. Meu Deus do céu. Olha os caras chorando já, mano. Agora falta só mais um, galera. Que é um tal de Tel Noob. Onde será que esse cara tá, mano? Cadê você, meu filho? Realmente, esse minigame é muito da hora, galera. Espero que vocês estejam curtindo, beleza? Tem algumas outras funções dele também, cara. Que eu não expliquei pra ouvir vocês ainda, tá ligado? Enfim, cadê, cara? Esse último maluco. Podia ter busto, né, velho? Pra localizar ele logo de uma vez. Tá. Calma aí. É ele ali? Não, é o zumbi. O zumbi de vez em quando confunde a gente com os presos, tá ligado? Calma aí. Deixa eu colocar isso. Nossa, minha armadura como é que tá, mano? Você é louco. Meu Deus do céu. Vai tá falando PRP meio. Calma aí. Vou pegar esse aqui. Essa botinha aqui é de quê, velho? Deixa eu ver. É, a minha é um pouco melhor ainda. Ok, cara. Acho que a gente tá de boa por enquanto, né? Vou falar aqui. Vem. Calma. Vem. Só vem, meu parceiro. Vou falar pra ele vir, galera. Que aí já adianta o nosso rolê, sabe? Deixa eu pegar esse aqui, então. Equipei. Pá. Acho que eu vou deixar esse aqui melhor. É isso aí, mano. Os caras tá vindo. Acho que ele tá pra ali, velho. Tá atrás daquela parada ali, ó. Só que ele tá enrolando. Eu vou em cima dele logo mais ver, vai. Cadê, mano? Ah lá. Correu pra lá. Aí, ele ali. Beleza, meu parceiro. Tá de enrolação aí. Já vai morrer aqui, filhão. Nossa, pior que agora ele vai ficar de graça. Ficar fugindo, meu parceiro? Faz sacanagem tudo, né, velho? Toma esse combo aqui já. Sem chance pra você. Nossa, mano. Olha só o hit. Ninguém consegue acertar hit ninguém, mano. Se é louco. Meu Deus do céu. Calma. Mano, não dá, velho. Não dá pra acertar hit direito, não. Olha só. Tô comando o cara no alto, velho. Você é louco. Meu Deus. Morre, cara. Morre. Foi pro void. Nossa, vai voltar? Nossa, morre. Boa, mano. Vencei uma partida, velho. Ô, louco. Galera do céu. Eu achei que ele tivesse mais uma vida, mas não, tá ligado? Espero que realmente vocês estejam curtindo a nova atualização aqui do servidor no SkyOS, tá ligado? Realmente ficou bem da hora, bem legal, cara. Agora eles adicionaram aquelas paradas lá, né? Enderpool infinita, colocaram Lucky Block e colocaram mapas maiores, tá ligado? Cada player tem 3 de vida, mano. Realmente ficou bem da hora, bem legal esse novo modo SkyRise, né, velho? Overpower. Então, caso vocês quiserem que eu traga mais desse estilo aqui pra você aqui no canal, eu peço que você deixe um like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito, cara. Ative o sininho, tá? Pra me trazer mais vídeos assim, relacionados aqui pra você, beleza? E é nóis, mano. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima. Valeu. Fui. E é nóis, mano.